Salve, salve família! Davi Zerando a Voz, passando aqui pra falar pra vocês Se inscreva no canal do Hoperteira Só conteúdo exclusivo, só conteúdo pesado, fechou? Escreve muito aí, tamo junto! Vamos lá! Eu vou lá! Olha só que beleza! Tamo junto! A Graçola, a Graçola! Fala, amor! E quando a alma está a Graçola Daí os rapazes acertam E variou, e variou E a Graçola, a Graçola Já quebrou fazemos consciente Então fique imensente Os men que é viciado e vai deitado Vários viciados com demente Só prejou pros seus parentes E a Graçola, a Graçola, a Graçola E fora Era um madrado, chapa quente Viciou no da demente Agora era independente de donar O recado pensa lá na frente Mas dizem consequentes Dirão em dedo Eu só tô com dois E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Não precisa morrer Não precisa morrer Espera um pouco para impasse Valdore, Castor O barco sem direção O mar é paparrocha A viagem é muito louca Sempre perda e vaza E na duas horas O homem vai desbrotar Lembra daquele parceiro Que era atacante na corriga? Sempre amassado Não tem um belo nem mais Aí que ela fica de Dança, prego, dança, madal Podentinho, escola, na família Tá desenhada no ar E de bom exemplo, viu? Daquiou lá, é a brisa Matou na mentira Daquiou lá, é a brisa Matou na mentira A desanqueada A desanqueada Cresceu de corpo Não tudo o que tinha Família, os amigos De não tem baralha Enquanto a lata E a ilusão E a gracolândia Fala sem direção E vem Vem Enquanto a lata A chacoalha E a ilusão Fazer essa salte E falhou E falhou E a gracolândia Tá na talha De curiú A gracolândia Tá na talha De curiú A gracolândia Tá na talha De curiú Toma cuidado Com quem bate Nas tuas costas Toma cuidado Tem amigo Que é de bojo A gracolândia Tá na talha De curiú A gracolândia Tá na talha De curiú Toma cuidado Com quem bate Nas tuas costas Enquanto amigo Querem não te ver No poço A gracolândia Tá na talha De curiú A gracolândia Tá na talha De curiú É pra fechar a meiteira Cara da meiteira Tô no seu outro Jatareus Enquanto ela pra chacoalhar É a ilusão, a sensação de ser E vale Quebra como ele é nada Te curiou